Nesse bagulhinho aqui, eu acho que eu tô fazendo certo Deixa eu ver Precisa disso aqui Convocar, guarda, escolhido Vamos ver Eita, caiu E agora, qual que é mago aqui? Qual que é mago aqui? Perguntar Perguntar Vou até uma foto e mandar pro grupo Calma lá Como é que eu já volto rapidão? Vou ver aqui os bagulhos e já volto Então, nós vamos por recomendação de Tintin Eu mandei uma foto pro grupo Recomendação de Tintin O Tintin falou que esse aqui é o Esse aqui, o vermelhinho é mago Ai, porque olha aqui Então, olha aqui, ó Tipo, guerreiro, arqueiro, mago É, mas também tem um livro aqui na mão Então, vai esse aqui, ó Vamos ver como é que é que ganha Tá, e agora? O que eu ganho? É uma cartinha? O que que é? Hum, é aqui Nossa, já vem com os equipamentos já Hum, deixa eu ver Eu vou abrir os baú de skillzinha do pet Vai que vem a skill do mago Olha que legal Já aparece aqui lindo, divo Mas então, vamos lá É, esse aqui com certeza é mago Então, a gente acertou Vou sair aqui pra ver se Vou sair apertando em tudo Pra ver se eu ganhei alguma skill de mago Nossa, eu sou tão sorteoso que não veio nenhuma Agora vai tá cheio de passiva Uma Duas É, ganhei duas passivas E não ganhei nenhuma skill Se eu não me engano Vende o baúzinho aqui na loja Não, calma lá Hum, deixa eu ver Fortalecer aqui Qual que é a melhor pra fortalecer? Resistência, defesa Ó, defesa Não vamos fortalecer magia Deixar tudo level 1 Eita, consome 5 Que careza, tio Eu queria saber o que que é isso aqui Meu sonho de consumo Ah, estou meio bugado Estou meio bugado Mas tudo bem Se eu não me engano Tinha aquele negocinho pra vender aqui na loja Deixa eu ver Eu vou comprar uns 10 Comprar tudo 40 Ah, vou comprar 20 É, 20 Depois eu recupero Então vamos Vamos lá Não é habilidade Equipamento Fortalecer Magia Hum, defesa Magia Vamos fortalecer magia Vamos focar em magia primeiro Porque ele é um mago Mago sem magia não é nada Agora fa... Hum Tinha um de defesa? Eu juro que eu vi um de defesa Aqui Agora a gente faz outro de magia Tá equipado? Vou atalhar Nossa Pulou Deu um pulo o poder E se eu não me engano Dá pra colocar pra batalhar o pet também Não, não é isso aqui É Opa 450k de poder Caramba Tô fortinha Tô fortinha Tá, esse aqui é o prioritário Deixa eu ver O daimon aqui Um negocinho aqui Elevar Se eu não me engano Tem evento disso aqui Então eu não vou gastar Hum, deixa eu ver Purificar Vou aqui primeiro Vai pra purificar Ganhar aqui Magia 3 estrela Ótimo Ataque 3 estrela Não Magia 4 estrela Ótimo Resistência 3 estrela Vamos sair colocando Esse bagulho aqui Vida 3 estrela Ótimo Ó 459k Já deu um up no poderzinho Já Já deu um upzinho Se eu não me engano Vou apresentar a loja aqui pra vocês também Esqueci de apresentar Aqui a loja tá desse jeito agora Se eu não me engano Nos baúzinhos Lá no Artoon Quando tá tendo evento de baú Vem um aqui de graça Não sei se no Legend vai ser assim Mas tomara que seja Os eventinhos de hoje Aqui ó Os baúzinhos que tá atrapando Acessórios Agora tem Runa Pra comprar A alma da moda ficou mais cara Agora tem 9.999 rosas Por 100k de diamante Careza Não falo nada Olha Veio uma montaria aqui na loja Caramba Nem tinha notado Tem uma dobrilha E o VIP É o VIP ainda tá a mesma coisa Cadê? Eu juro que tinha baúzinho de skill No Artoon Se eu não me engano Tem baúzinho de skill Do patch As modas aqui também Veio essa 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 E essas modas aqui Deixa eu ver se fica legal Aqui Fica legal hein Curti Curti Inhejar Cadê? Agora tem as habilidades Lá pros Pets Divinos Pros Pets Vermelhos Também Achei É isso aqui? Você tá De zoação Com a minha Cara O que que é isso aqui? Por via das dúvidas Eu vou comprar um Só pra ver Assim mesmo Aqui eu ganho Uma Uma Skill Pra que Serviço Sério que é outra Passiva Cara Eu esqueci Como é que era O desenho Ah Esse aqui Nossa Esse aqui vai ser Boa pra caramba Então Eu vou abrir Mais seis Baúzinhos Nozinho Vai me bater Mas Não Burra Propaganda Passando Mas Então Com isso aqui Vai vir As skills Tudo Agora sim Vai vir As skills Tudo Tenho Absoluta Certeza Ó As skills Pros outros Pets Eu vou guardar Vai que cola Mais uma Ó Veio três De especial Vou sair Clicando Em tudo Vou sair Clicando Em tudo Vou sair Clicando Em tudo Ó Vou sair Clicando Em tudo Vou sair Clicando Em tudo Observer Observer Ó Tem um É Já temos Algumas skills Pro pet Pelo menos Ó Já tá com 200k Até caiu O fonezinho Aqui Deixa eu ver Inserção Aqui das gemas Do pet Como é que eu consigo Isso Como é que eu consigo As gemas do pet Dá pra conseguir Por aqui Não sei É Eu acho que não Né Acho que Não dá Acho que Não dá Vale Tá tudo Carregando Tristeza De vida Ó Aumentou Isso aqui O que que Ele Ó Capacidade De cura Aumenta 4% Ó Para Do destino Ativar Essa montaria Aqui Pra ficar Legal Também 161k Deixa eu ver Como é que é Cadê 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 Aqui ó Já dá pra Refinar Depois Já volto Voltei Decidi uma coisa Quer saber Quer saber Quer saber Quer saber Quer saber Eu vou fortalecer Mesmo Consegui um pouco Mais de poder Gastei tudo Nozinho vai me bater Mas Mas É pra um bem maior Deixa eu ver Aumenta mais a magia Não vou focar só em um Já acabou Já Tá né Habilidade Não Guardião Velho Eu já tenho Pelo menos Alguma Skill de cura Alguma skill de cura Um especial E agora Eu vou comprar mais Mais Deixa eu ver Vai dar 100 dimas É Eu prometo Que eu não vou comprar Mais nada Tá nozinho Tô gastando Seus dimas Vai Mas é por um bem maior Opa Opa Vamos sair aqui Aprendendo Opa Recuperação Ó Um especial Olha Esse especial Aqui é maneiro Deixa eu ver Acho que esse aqui Ficou legal Assim E Ficou assim Por enquanto O meu maguinho Lindo Então Foi isso E eu sou uma pessoa Muito burra Eu quero saber O que que é isso aqui Respertamento das feras Oferta do desasfera Então Acho que eu tenho que adescer Montaria Para level 6 Para conseguir ganhar Mais um Daí eu acho Que eu vou pegar Mais um aqui Eu quero saber Tanto Eu quero saber Essa montaria Aqui Como é que ela é Emoções de consumo Ver como ela era Mas então Vocês viram aí Como é que está A atualização Meu pequeno Já está com quase 230k Está no level 1 Eu tenho que ver Se eu vou poder Colocar o nome Do pet dele Eu acho que eu vou Eu vou colocar Meu nome Eu sou Eu sou chique Mas então Na atualização Também veio Esses negocinhos Aqui mostrando Quantos que faltam A mesma coisa Que aconteceria No cosmo Por exemplo Se faltar um espaço Vou tirar aqui Vai mostrar um E eu fiquei Até hoje Sem saber O que é Esse labirinto Aqui Coleta da sorte Nossa Mudou completamente A roleta da sorte Caramba Ó Duas asas Alma dos cosmo Pedra legendária Caramba Ah A batalha intercedor Também Batalha intercedor Também Trocou Agora os preços São mais baratos Alma da moda C100 Esse aqui não mudou Mudou Ó Esse aqui é pro Fortalecer os equipamentos Azuis Martelo do Vulcan E tiraram a montaria Tiraram a montaria Do intercedor Se você não pegou Não pega mais Tchau Quero Tchau.